Ela sabe que se excita no louco da favela Viaja numa louca que sabe que tá de peça No baile de favela ela quer sarra-ca-checa No baile de favela ela quer sarra-ca-checa No baile de favela ela quer caralho E se ela quer, toma danada Faço nele, esfrego nele e que me amarro na peça Ela passa e me estregue em mim, não pare de favela Vai falar que não se excita quando vê o menor de peça Cego abusado É o Ricardinho, senão é o chefe, caralho Corrida, não vai não, caralho DJ Paulinho, tocando, só as melhores Ela sabe que se excita, no louco da favela Viaja numa louca que sabe que tá de peça No baile de favela, ela quer sarracateca No baile de favela, ela quer sarracateca No baile de favela, ela quer caralho E se ela quer, toma danada Faço nele, esfrego nele e que me amarro na peça Faço nele, esfrego nele e que me amarro na peça Faço nele, esfrego nele e que me amarro na peça Ela passa e me estregue em mim, no baile de favela Vai falar que não se excita quando vê o menor de peça Vai falar que não se excita quando vê o menor de peça Peça E fala The Beat Senarose Corrida, não vai não, caralho DJ Paulinho, tocando, só as melhores Adiós